Existe defesa contra arma de fogo, defesa real, defesa efetiva, o que você vê na internet, na maior parte dos vídeos, é mirabolante, fantasioso, com certeza não vai dar chance nenhuma da pessoa se defender, mas lembre-se, existe tentativa de defesa para tudo, só que quanto mais a violência escala e quanto maior o potencial ofensivo do seu inimigo, proporcionalmente diminui a sua chance de defesa, proporcionalmente diminui a sua efetividade e a sua chance de sobreviver, agora, quer dizer que não existe? Claro que não, pense assim, o cara chega com uma arma na sua cara e fala, hoje eu vim te matar, seu blá blá blá, você não é bom, não sei o que, você vai morrer, você entende que aquela situação, o cara vai te matar, te deixo uma pergunta, você vai reagir e talvez sobreviver ou você não vai reagir e vai morrer como uma barata? E aí, você morre como um verme ou você luta pela sua vida com tudo que você pode? Eu recomendo que você lute com o máximo de força e energia para você sobreviver quando for inevitável, e aí entra algo importante, eu vou lutar pela minha vida, existe opções que tem maiores chances de funcionar e opções que não tem chance alguma de funcionar, então é melhor você estar treinado dentro de uma metodologia mental e técnica para sobreviver, então o cara está lá com a arma na minha testa, ah, uma arma na minha cara aqui, eu preciso reagir, eu identifiquei que eu preciso reagir, ou eu reajo, ou eu não reajo, morro com certeza, ou eu reajo e talvez sobreviva, então eu vou reagir e talvez sobreviver, a arma está na minha testa, decidi que eu vou reagir, aí ao invés de eu tentar atirar, a arma está aqui, eu tento atirar a cabeça da linha de fogo, dominar a arma, e partir para cima do agressor tomando a arma, não, eu tento dar um chute mortal para trás para chutar a arma do cara, qual você acha que tem mais chance de funcionar? Qual você acha que tem mais chance de funcionar? O que é simples, o que é rápido, o que é objetivo e o que é realista, então quando a gente fala sobre defesa contra qualquer tipo de coisa, principalmente contra armas, temos que ser o mais realista possível, então existe sim a possibilidade de sobrevivência mesmo com armas, tá? Tá? Tá?